Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de ler sobre o cristão em congregar somente ao nome do Senhor, fora dos sistemas eclesiásticos, sem aquela hierarquia de clero e aquela coisa toda, você se interessou muito, mas ficou preocupado. O fato de ocupar uma posição de pastor e agora enxergar que tanto a sua posição como o próprio fato de pertencer a uma denominação não tem sustentação bíblica, certamente o deixa em um impasse. Se você abandonar a denominação, estará agindo em obediência ao Senhor, que não criou as denominações e nem dividiu o seu povo por diferentes nomes. Mas aí você ficaria sem o seu salário e sem o seu sustento. Mas se continuar na denominação, como se fosse um emprego, acabará violentando a sua consciência. O que fazer, então? Eu entendo que a primeira coisa que você deve fazer é conhecer a vontade do Senhor e, em seguida, você deve fazer a vontade do Senhor. Foi assim quando nós demos o passo de fé na direção dele em obediência ao chamado do Evangelho. É assim em tudo na nossa vida, das pequenas, das grandes coisas. Tudo na vida do cristão é um passo de fé. E nós vivemos de fé em fé. Veja que o mesmo problema não tem apenas os que são clérigos, mas também as pessoas que têm profissões que não combinam com a fé cristã. Há também aqueles que acabam demitidos dos seus empregos porque a sua nova fé, a fé em Cristo, não é bem recebida, não é bem vista pelo patrão. Em muitos casos, assim. Tem ainda aqueles que perdem muito mais do que uma posição ou salário. Nós temos sempre notícias de cristãos que são condenados à morte. Eu tive a notícia de dois casos de morte na Índia. Uma irmã em Cristo assassinada pelo marido por causa da sua fé e um jovem assassinado e queimado juntamente com a sua casa pelo seu próprio irmão biológico na Índia por ter se recusado a fazer oferendas aos deuses do hinduísmo. Esses dois que faleceram congregavam em assembleias com as quais eu tenho comunhão e perderam muito mais do que o emprego por terem permanecido firmes no Senhor. Uma vez eu li um livro chamado Refúgio Secreto no qual a autora Corrie Ten Boom contava como ela foi presa pelos narcistas em um campo de concentração por ter escondido judeus durante a Segunda Guerra. Quando ela ainda era adolescente, uma coisa preocupava em relação ao que ela e sua família poderiam sofrer por protegerem os judeus. O seu pai tinha um quarto secreto na casa onde eram escondidos os judeus que estavam sendo perseguidos, caçados, presos e mandados para a morte nos campos de concentração. E um dia ela apresentou essa preocupação ao seu pai e o seu pai a confortou dizendo o seguinte Quando você vai visitar a sua tia, quando é que eu coloco a passagem de trem nas suas mãos? E ela respondeu, apenas na hora de embarcar. Aí o pai disse, sim, eu faço isso porque você não precisa da passagem antes, antes de embarcar e você poderia perdê-la. Do mesmo modo, Deus proverá uma saída se um dia isso acontecer conosco, de sermos presos ou passarmos por algum problema. Ao contrário do ditado de que Deus dá o frio conforme o cobertor a verdade é que Deus dá o cobertor conforme o frio portanto nós não devemos nos preocupar com algo antes que isso aconteça seria duvidarmos de Deus Se você sair do sistema no qual você ocupa a função de pastor assalariado para congregar somente ao nome do Senhor o Senhor aprenderá que não existe algo como obreiros remunerados e nem sequer enviados para a obra por homens sejam esses homens irmãos ou uma organização Cada um tem o seu exercício diante do Senhor Se um irmão sente-se chamado para sair e pregar o Evangelho o Senhor irá prover de uma forma ou de outra para o sustento dele o que ele não pode nunca é contar com essa provisão vinda dos irmãos como um salário, por exemplo O seu dilema não é diferente de milhares de pessoas que agora mesmo estão recebendo um aviso de demissão e não sabem que rumo tomar Se muitas delas, sendo incrédulas e não tendo o pai que nós temos acabam depois se encaixando em alguma atividade por que não você? Por que não nós que temos um pai amoroso que conhece as nossas dificuldades conhece as nossas necessidades você deve ter pregado tanto sobre isso continua valendo o que diz a palavra de Deus que o trabalhador é digno do seu salário o que muda é só o patrão Música Legenda Adriana Zanotto